Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trouxe para você um smartphone que me surpreendeu. Esse daqui é o Motorola Razer HD, também conhecido como XT925. Eu não esperava, mas esse acabou se tornando um concorrente praticamente à altura do S3. Ele é um smartphone tão top aqui no Brasil quanto o S3. Então, vamos dar uma olhada. O design dele, a gente pode ver aqui que ele continua com a cara do primeiro exemplar da linha Razer, mas ele sofreu uma modificação que deixou ele um pouco mais bonito. A gente lembra que os primeiros Razers tinham espessuras diferentes no corpo, porque aqui atrás ficava a câmera mais grossa e aqui ficava o resto um pouco mais fino. A Motorola abandonou isso e deixou tudo com 0,8 centímetros de espessura. Então, isso deu um ar muito mais bonito nele. A gente também tinha aqueles chanfrados bem proeminentes aqui e a gente acabou não tendo mais isso. Tem ainda, existe o chanfrado, mas ele é super discreto, como a gente pode notar. Então, o que a gente tem? Aqui na traseira a gente ainda tem o acabamento com fibra de... O acabamento com fibra de Kevlar com o emborrachado em cima, é muito bom pra pegada. A gente tem aqui flash de LED, temos saída de um microfone, que é um microfone extra, além do que a gente tem aqui. Temos também câmera e saída de som. Aqui do lado a gente tem volume e o botão de ligar, que tem uma texturazinha muito legal. Aqui em cima temos apenas fone de ouvido. Desse lado aqui nós temos a conexão HDMI, a USB, né? Nos duas micro. E aqui a gente tem um cartãozinho, tem um furinho, que é pra você acessar os cartões do lugar. Eu vou pegar aqui pra vocês, vem uma ferramentinha assim, igual a da... mais ou menos igual a da Apple. Você clica aqui, clica aqui no furinho. E ele não faz nada. Ui, tô brincando. A gente tem aqui o micro SIM e a gente tem aqui também o cartão micro SD. Então, vamos ver o que mais. Aqui embaixo a gente não tem nada e o microfone fica apenas aqui na tela. Aqui na frente a gente tem a tela, mais um logotipo da Motorola, uma saída de som. Aqui a gente tem um LED de aviso. E aqui sensores de luz, proximidade. E aqui temos webcam. Esse é mais ou menos ele. Ele não é muito pesado, ele pesa 146 gramas. Isso são só 20 gramas mais pesado do que o primeiro Razer. Não é uma diferença muito grande. Como a gente viu aqui que tem o acesso ao SIM e memória por aqui, dá pra ver que não dá pra acessar a bateria. Essa tela. A tela aqui, a gente tem uma tela tão boa quanto a do S3. A diferença é minúscula. O S3 tem 4.8 polegadas, ele tem 4.7, quase impercebível. Nós temos aqui também Super AMOLED Advanced, Corning Gorilla Glass. A gente vê aqui que o vidro é um pouco chanfrado. Ou seja, já são duas coisas muito boas. 16 milhões de cores, definição HD, obviamente, por isso o nome, 720 por 1.280 pixels. E ele também tem um PPI, que é pixels por polegada, quantos pixels tem dentro de uma polegada maior que o do S3. Ele tem 321 PPI e o S3 tem 308. Então a gente já tem aqui muita coisa boa. Ah, creio que a tela esteja no máximo, mas a gente pode ver como a tela é muito brilhante, muito colorida. Lembrando bastante coisas da própria Samsung. Ela tá no máximo. A gente tem uma definição muito boa. Não dá pra ver os pixels a olho nu. E ela é colorida. Como eu já falei, tem um bom preto. A gente pode ver que não tem diferença entre o que é. Só quando você faz aqui, você pode ver a diferença. Mas fora isso, de frente você não consegue saber onde é plástico e onde é tela. É realmente, achei muito interessante. Processamento. O processamento poderia ser alguma coisa que ele sairia perdendo em relação ao S3. Mas na verdade os testes de benchmark disseram outra coisa pra gente. O processamento que a gente tem aqui é 1.5 GHz e 1 GB de RAM. Esse processador é dual-core. O S3, a gente sabe, tem um processador quad-core. Mas ainda assim, no benchmark que a gente costuma fazer, que é o Quadrant Standard, ele revelou que o XTE 925 tem 4.945 pontos. Ele ficou em primeiro lugar na tabela que a gente pegou, que é com o HTC One X, acima do Atrix 4G, do Tablet A do Transformer Prime e até do Galaxy Nexus. O Galaxy S3 tem 4.937. Ou seja, de certa forma ele acabou saindo melhor do que o S3. Isso realmente é bizarro. Ele aguentou sem problemas, multitarefa, mais de 10 aplicativos ligados, tudo sem problemas. Já vou abrindo aqui o jogo pra gente ver. E ele rodou muito bem jogos. Eu joguei o Blood and Glory Legends nele e deu tudo certo. E também joguei aqui o Batman, o Dark Knight Rises. Um jogo muito bom, diga-se de passagem. Já pode ver um pouco aqui do som dele. Vamos ver, vou continuar aqui pra que vocês vejam mais ou menos como é que é. Uma outra coisa interessante que vale notar nele é que ele é 3G e 4G. A Motorola chama ele de o primeiro celular 4G do Brasil. Isso é bem interessante. A rede 4G ainda não está ativa aqui no Brasil, mas já estão sendo feitos alguns testes em São Paulo e em outras cidades pra já começar a testar essa tecnologia. Muito interessante. Vale lembrar mais uma vez, como eu disse, aquela hora ele funciona com micro SIM, então fica de olho. Ele também é, obviamente, Quad Band. Conexões sem fio, ele tem Wi-Fi, que é Dual Band. Ele aceita dois tipos de conexão ao mesmo tempo, pra quem trabalha com GHz diferentes, etc. ó, vamos ver aqui. Olha ele dando lag aqui. Eu falei que não dava lag. Mataram os carinhas aqui. O seu nome é Selina Guile. Eu vou ver se o seu nome vem com o seu sistema. Então. Vale avisar também que esse jogo é bem legal. Batman dando porrada nos ladrões. Agora, antes que eu me empolgue, vamos continuar com as coisas aqui, antes que eu acabe ficando só jogando aqui. Voltando ao nosso foco. Como eu falei, ele tem Wi-Fi Dual Band, tem 3G, 4G, DLNA, Wi-Fi Hotspot, ele funciona como Hotspot também, Bluetooth 4.0 com AD2P, LE e EDR. Apenas explicando essas coisas o que é o LE. O LE é uma tecnologia que funciona com menos energia e menor alcance, né? Um Bluetooth mais econômico, como o NFC. O EDR significa que a conexão desse Bluetooth é 3 vezes mais rápida do que as primeiras versões. E o AD2P é aquele que a gente já conhece, que permite que você conecte no Bluetooth, fone sem fio, teclados, hands-free, todas essas coisas. Tem também o GPS especial, que além de ser o GPS normal, ele tem também o AGPS, que é aquela ajuda da rede celular, e tem o SGPS. significa que tem um sensor para o GPS e um sensor para o AGPS, deixa tudo com mais, deixa a sua localização com mais precisão. Ele também tem suporte ao GLONASS, que é o sistema de satélites da Rússia. Então, você está literalmente salvo se você se perder no mundo. Ele também, obviamente, tem NFC, que é o sensorzinho da moda, que provavelmente vai fazer muito sucesso nos próximos meses, no próximo ano. Então, vale lembrar. Entre os sensores, ele tem acelerômetro, bússola, luz ambiente, proximidade e temperatura da bateria. A gente já vai falar um pouco da bateria, mas já dá para dizer que ele esquenta um pouco mais do que o normal. O sistema que a gente tem aqui é o 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Vou mostrar aqui para vocês. Não é exatamente a versão mais nova, mas a Motorola Brasil prometeu que até o final do ano, eles colocam o GLB em 4.1. Se é verdade, eu não sei, mas vamos torcer para que isso seja verdade. A gente já não tem mais aqui o Blur, que é aquela interface que a Motorola colocava por cima do Android. Ainda bem, porque muita gente reclamava disso. Entretanto, a Motorola não deixou exatamente o Android puro. Colocou modificações dela, mas foram modificações que, na minha opinião, são muito boas. Aqui na Home, a gente já pode ver, tem esse widget super legal com hora. Você já pode ver o alarme aqui, ele tem essa coisa do tempo super legal, que ele te informa a bateria. Achei isso super interessante. Aí, por exemplo, nós temos aqui janelas. Quer colocar uma janela nova? Você não precisa apertar nada. Você vira aqui, ele te oferece página em branco ou uma com modelo, onde a gente tem ferramentas de utilidades, mídia, escritório móvel, entretenimento. Você escolhe uma delas e ela já vem meio que pré-configurada com algumas coisas. A gente pode ver aqui que ela já vem com alguns aplicativos, etc. Isso é também super legal. Se você vir aqui para esse outro lado e chegar na primeira página, quando você vem para cá, é tipo o iOS que abre uma coisa diferente. Nós temos aqui configurações rápidas. Eu achei isso uma grande sacada. Ao invés de você ter que ficar entrando nas configurações toda hora para mudar o que você quer, você pode acessar as mais utilizadas aqui. Toque do telefone, se vai ser barulhento ou não, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dados móveis, modo avião, um monte de coisa que você pode fazer. Se você quiser mais alguma coisa, você vai e clica aqui e vai para todas as configurações. Eu achei isso muito legal. Outra coisa interessante, nós temos aqui as abas aplicativos e widgets, que a gente normalmente encontra no Android. E a gente tem também a favoritos, onde você pode adicionar e remover todos os aplicativos que você quiser. Então, se você tem muito aplicativo, você guarda aqui nos favoritos os que você mais utiliza e perde menos tempo na sua vida. Outra coisa interessante, que já também está presente em vários outros smartphones da Motorola, nós temos aqui as Smart Actions, que alguns de vocês já devem conhecer. São as Smart Actions, é um negócio que deixa o telefone mais esperto. Então, você pode criar suas próprias, personalizado. Então, o que você pode fazer em tal hora, o Wi-Fi vai ligar. Quando eu chegar em casa, o GPS vai encontrar você em casa, ele vai ligar o Wi-Fi e abaixar o volume do toque, várias outras coisas. É extremamente interessante. E ele também aprende com você. Quando a bateria desse aqui estava no final, ele me sugeriu uma regra inteligente de economia de bateria fraca. Então, o que ele fala? Quando a bateria estiver a menos de 25% e não estiver sendo carregado... Por favor, dá licença. Não estiver sendo carregado, o brilho da tela vai ser abaixado, o GPS vai ser desligado e dados de segundo plano também vai ser desligado. Mega interessante. Tem que aprender a mexer com ele direitinho. Outro que vem aqui já é o direção inteligente. E o que acontece? Quando você apertar este widget aqui, direção inteligente, ele vai ativar esse negócio aqui. Ai, dammit. Ele inicia o aplicativo do modo veicular, deixa o volume do toque alto e cada pessoa que ligar vai receber de volta uma resposta automática escrito Estou dirigindo, te ligo mais tarde. Smart Actions são uma coisa bem esperta que também em breve deve estar sendo bem elogiado. O sistema já vem com o teclado swipe. O teclado é bom, um pouquinho apertadinho, mas ele tem uma resposta háptica que é legal. Todas as asas, vamos ver aqui. E aqui você conversa. Ele não está com o swipe ligado. Ele tem um bom dicionário, mas como vocês podem ver, é meio espremidinho, mas acaba funcionando muito bem. De lado ele também tem um teclado que fica mais folgado ainda. O navegador suporta flash, HTML5 e o sistema também aceita Java através do emulador. Quando você conecta ele no computador, você pode conectar ele de três maneiras. Vamos ver se aparece aqui. Acho que não apareceu exatamente aqui, mas o que acontece? Ou você faz com que ele abra o cartão micro SD como um pendrive, o que já é bem interessante. Outro abre junto com o aplicativo de gerenciamento da Motorola, para você já instalar e cuidar do seu smartphone no computador. e o outro conecta como se ele fosse uma câmera. Então, se você tem um programa de foto, como por exemplo o iPhone ou o iPhoto da Apple, quando você conecta ele como câmera, o iPhoto reconhece ele como uma câmera e pergunta se você quer baixar fotos, etc. Muito interessante. Aqui a gente tem muitos aplicativos dos que seriam os básicos da Google, mais até do que eu costumo encontrar em outros. Então, falando de todos que a gente vê aqui, vamos falar na ordem que é mais fácil. A gente tem calculadora, um gerenciador de arquivos bem interessante, calendário, a câmera, chat em grupo, Chrome, comandos de voz. Comandos de voz o que é? É tipo uma Siri da Apple ou um S-Voz da Samsung. Mas realmente, eu acho que ainda precisa de um pouco de feijão com arroz para ficar muito bom. Então, não sei se vai aparecer aqui. Vamos ver. Enviar tor... Oh, tá vendo? Ele acha algumas coisas aqui que não precisa. Enviar torpedo. Não me diga o nome da pessoa, então vem. Ricardo Seiji. Ricardo Seiji. Ele já está funcionando legal, mas ainda assim, várias coisas que eu falei ele não entendeu e virou uma zona. Downloads, Drive, o Dropbox da Google, e-mail com editor de filmes, Facebook, Gmail, Google+, Gtalk. O Guide.me é tipo o manual de ajuda do smartphone, mas de uma forma bem mais interativa. Você mostra os ícones do meu telefone. Você vai visitar o glossário de ícones e conhecer um pouco mais sobre os ícones do sistema. Todos eles, você vai poder conhecer. A gente tem o local, mapas, mensagens, modo veicular, navegador GPS, já vem com o Netflix, notícias e clima, Plans for Zombies, é só uma versão demo, infelizmente. Play Store, Quick Office, reprodutor de música, roteador Wi-Fi, Saraiva Digital, Scan Life, o jogo Shrek Kart, também em demonstração, as Smart Actions, telefone, Google Tradutor, Twitter e YouTube. O resto são coisas no meu chip ou coisas que eu instalei. Então, ele vem com bastante coisa interessante. A câmera. A Motorola sempre teve a fama de ser, mais ou menos, quando a gente fala de câmera. Eles nunca foram muito bons. Dá pra dizer que o Razer HD melhorou bastante, mas ainda não chegou lá. Apesar da câmera ter melhorado bastante, a gente ainda tem cores um pouco lavadas. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Galeria. Câmera. Nós temos umas cores um pouco lavadas. Vamos ver. Então, por exemplo, aqui, a gente percebe que... Deixa eu me aproximar um pouco. A gente percebe que não é... Não tá com as cores certas que deveria estar, tá? É um pouco diferente. Nós temos aqui outras fotos. Você pode ver que tudo tem a cor um pouco lavada. Algumas ficam melhores. Aqui a gente tem um caso muito interessante. Nós temos o... O jeito... A função HDR, que funciona muito interessante. Aqui temos com e aqui temos sem. Achei bem legal. Uma foto do Combo Pi. Aqui vocês podem ver um exemplo de foto com flash. Ele é meio estourado, mas ainda assim até preencheu bem o ambiente. Aqui temos mais um exemplo de HDR. Aqui é com o efeito HDR. E aqui a gente tem sem. Então, você pode ver que é uma diferença de cor incrível. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui é o panorama, modo panorama, muito engraçado. Aqui é o zoom digital, que até que surpreendeu. Ele é de quatro vezes e eu achei ele bem interessante, porque ele, obviamente, não ficou com uma boa definição, mas ainda assim não granulou muito, que já é bem interessante. Aqui nós temos uma versão colorizada, uma versão preta e branco, uma versão aqua. Aqui tem tentativas de macro. Ele só funcionou em macro a partir de 10 centímetros. A gente tem alguma coisa aqui. Aqui nós temos um macro borrado, porque eu não sou ótima fotógrafa, então um pouquinho borrado. Mas é de câmera. O que eu precisava mostrar para vocês por enquanto era isso. Então, o que é essa câmera? A gente tem aqui uma câmera de 8 megapixels, flash de LED, autofoco, estabilização de imagem e grava vídeos em Full HD. Como eu falei, as imagens ficam meio lavadas, parece que fica um área nevoada em volta. Ela também faz foco por meio de toque. Não tem botão para tirar foto, mas se você quiser, você pode programar os botões de volume para fazer isso. Você tem que, normalmente, tirar foto com a mão. E o que mais? Ele tem zoom digital de 4x, tem reconhecimento de faces, modo de panorama automático, tem geotagueamento, etc. O modo HDR, como eu falei, é super legal. E, além de tudo, ele tem 8 efeitos de cor, 5 cenas, 5 modos de foto e controle de exposição. Então, esse vídeo, ele é 1080p Full HD, 30 frames por segundo, ou pode ser também HD a 60 frames por segundo. Em ambientes com pouca luz, ele granulou. Em boa luz, ele até mostrou bom foco e as cores até que ficaram melhores, mas ainda assim, fracas. O áudio poderia ser bom, mas ainda assim ele tem aquele ruído todo que eu falei. E ele também tem uma câmera aqui na frente de 1.3 megapixels para videochamadas. A música. O som com os fones que acompanham ele é realmente muito bom. Não tem distorção, tem bom estéreo. Como ele vem com espuminha, ele fica quase tão bom quanto o intra-auricular. Gostei bastante. O som externo, ele é alto, mas tem distorções para o agudo. Tem o equalizador, mas ele acaba não resolvendo muito. Vou mostrar para vocês aqui. Nossa música de sempre. Uma hora dessa eu mudo, mas vamos lá. Principalmente assim ele fica bem abafado. Mas vou mostrar para vocês aqui. Então, vocês viram mais ou menos como é que fica o som. Não tem rádio FM. Isso é incrível. É estranho não ter um aparelho com isso. Talvez seja para deixar mais fino. E o que ele tem? Como ele tem conexão HDMI, você pode ligar ele em uma TV de alta definição e ver filmes. Ele também passou vídeos em alta definição em uma boa. Vamos ver onde eu encontro isso. Cera, cera. Aqui. Para vocês verem. Vou baixar um pouco aqui. Vocês podem ver que o vídeo na reprodução em Full HD é muito bom. Não tem lag nem nada. Enquanto vai passando aqui o vídeozinho para vocês aproveitarem. Bateria. A bateria é realmente o carro-chefe da linha Razer e aquele também não decepcionou. Enquanto os smartphones que eu já testei por aí deram 15 e 18 horas, o Razer HD chegou a 45 horas de bateria. E não foi só deixando ele quietinho, não. Ele ficou com Wi-Fi, GPS e Bluetooth ligados, com post-mail, então avisava cada vez que chegava um e-mail para mim. Também com notificações do Facebook, aquele protetor de tela animado. Então ele realmente ficou sob bom uso e ainda assim a bateria durou 45 horas. Isso realmente foi bem interessante. Até quando ele estava já nos 10% críticos, pedindo para recarregar, ele ainda durou mais de 5 horas. Essa bateria dele tem 2.500 mAh. O Max HD, ele tem 3.300 mAh. Então é capaz que quando chegar o Max HD aqui a gente vai ficar mais impressionado ainda. O armazenamento dele são 16 GB internos, dos quais a gente pode utilizar 12 GB. E você também pode expandir a memória com mais 32 GB com cartãozinho micro SD. Não vem nenhum incluso na caixa, mas a gente já tem 12 GB, não tem problema. Então com o que a gente está falando do S3. Apesar do S3 ter chegado com mais glamour, etc. Já dá para dizer que o Razer HD compete com ele praticamente pau a pau. A bateria do Razer HD é melhor, praticamente o dobro do S3. Mas o processamento da Samsung é superior ao Razer HD. Embora o quadrante benchmark tenha dado praticamente a mesma coisa nos dois. Mas, infelizmente, o preço dele é caro. Para variar, já está pelo menos R$ 1.000,00. Se você fizer contrato com o operador, então é bem carinho. Isso é um pouco, tira um pouco a nossa vontade. Então, quando ainda continua passando isso daí. Vamos mostrar o que vem na caixa. Temos um carregador de viagem. Temos a ferramenta tchuchuquinha. Temos um cabo USB. Temos o fone. Mostrando o fone com espuminha. Se a sua espuminha estragar, temos também espuminhas reservas. E temos um cabo HDMI, que é interessante. A Motorola costuma caprichar, ser mais generosa nas caixas. Mas, aqui também foi bem legal, porque um cabo desses não costuma custar barato e etc. Para quem é o Razer HD? Para quem fica muito tempo fora de casa, precisa de uma boa duração de bateria. Para quem gosta de diversão, entretenimento. A tela dele é muito boa para ver filmes. Super legal. O som dele com o fone também é interessante. Ele aguenta bem jogos. Então, quem ganha entretenimento, quem fica muito tempo fora de casa e realmente precisa que a bateria dure. Então, os prós e contras dele. Entre os prós, a gente tem um sistema Android modificado para melhor. Ainda bem. Alta duração de bateria. Bom espaço interno. E ainda slot para cartão de memória. É o primeiro smartphone 4G do Brasil. E a tela é HD, com ótima definição. Entre os contras, está o preço salgado. Ele desbloqueado pode custar mais de R$ 1.500, R$ 1.700. É um preço bem salgado. De vez em quando, ele pode esquentar demais. Eu acabei pulando isso na resenha. Mas sim, muito processamento acaba deixando ele um pouco quente. Nada que seja de fritar um ovo em cima. Mas incomoda um pouco a mão. E a câmera melhorou, mas ainda precisa evoluir. Ainda assim, eu achei esse um aparelho muito interessante. Realmente, espero que ele faça sucesso no mercado. Porque me agradou muito e acho que ele pode competir mano a mano com o S3 sem problemas. Então, a gente ficou aqui com o Motorola Razer HD XT925.